São 7 horas e 39 minutos, seguimos com as notícias relacionadas ao novo coronavírus. Lucian, quais são as últimas informações que você traz pra gente? Olha Ana, hoje continuou aquele serviço de limpeza dos hospitais em todo o estado, aqui na capital, também no interior. Lá no Hospital Universitário de Maringá, foram lavadas as paredes, janelas e portas do hospital e também o chão. Além do HU, a desinfecção aconteceu no Hospital Municipal, na Santa Casa, no Hospital Metropolitano de Sarandi, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari e em um hospital de Colorado. E o Tribunal de Justiça suspendeu hoje a liminar, Ana, que proibia o acesso às praias, ou melhor, que liberava o acesso às praias de Guaratuba, lá no litoral do estado. Ou seja, com esta decisão, fica mantida a proibição de ir à praia em Guaratuba e a outros locais públicos lá na cidade. Agora, Ana, a preocupação das autoridades deve aumentar ao ver essas imagens aqui. Hoje à tarde, um motorista nos enviou esse vídeo, que mostra uma fila de pelo menos 3 quilômetros na rodovia que liga a BR-277 a Pontal do Paraná. De acordo com a concessionária Ecovia, 620 veículos desceram a serra na última hora, no sentido litoral, Ana. Muita gente descendo a serra, portanto, em meio a essa orientação de isolamento social. Volto com você. Muito obrigada por essas informações. Boa noite pra você.